Marlúcia tem três filhos. Dois deles são as gêmeas Marília e Mariana. As duas nasceram com microcefalia e paralisia cerebral. As irmãs de dois anos dependem da mãe para tudo. É o tempo todo só para elas, porque elas fazem fisioterapia amanhã e à tarde. É a manhã toda, quando chega à tarde, cinco horas eu chego em casa. Marlúcia é uma das 500 mães, pais e responsáveis que fazem parte da Associação de Portadores de Mielomenigocele, Hidrocefalia e Transtornos Neurológicos, orando por recuperação a amor. A diretora da associação é Estela. Ela não tem filhos com nenhum problema de saúde, mas resolveu criar amor por causa de uma amiga. Há sete anos atrás eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida, que era a Terezinha. É uma pessoa que eu conhecia a causa através dela. Eu fui numa festa, numa associação que ela participava e tive a oportunidade de conhecer tudo o que eu sei hoje sobre mielo e hidrocefalia através dela. E aí um dia eu desenhei o folder da amor. E aí eu fundei a amor. Apenas neste ano, a amor foi assaltada sete vezes. Houve sete assaltos aqui esse ano, dois nos últimos três dias, né? E infelizmente nós não fomos muito amparados pela polícia e eu fui para a televisão. Quando fui para a televisão, todos os amigos preciosos que eu tenho pela cidade responderam assim, peso em peso. E trouxeram doações à vontade que deu para abastecer todas as famílias. A cada 15 dias, a associação entrega leite, fraldas e complementos infantis aos associados, já que cada produto custa caro e as famílias são de baixa renda. A aposentada Helena Gomes, de 75 anos, é uma das assistidas da associação. O filho de 32 anos sofreu derrame cerebral. Ela recebe fraldas e medicamentos para ele através da amor. A senhora falou que isso aqui é o bem dela, né? Da Estela. Por quê? Porque ela é maravilhosa. Ela só faz o bem a gente. Ela é uma pessoa que se dedica a gente mesmo. Olha, ela tem o trabalho dela. Olha essa hora aqui. Só que a gente tem amor a Deus mesmo. E essas crianças que são tão maravilhosas, né? E ela tem um coração bom mesmo, dona Estê. E se a gente pedir uma coisa a ela, só se ela não puder mesmo. Mas ela faz todo sacrifício.